É uma continuidade do debate que vem desde a apresentação lá em agosto de 2015. De um lado, a acusação declara de que a presidenta cometeu crime de responsabilidade ao editar três decretos que já está comprovado que não teve nenhum impacto nas despesas primárias, porque respeitou totalmente o decreto de contingenciamento. E o outro é a equalização da taxa de juros da safra agrícola de 2015, em que o próprio Ministério Público Federal já comprovou de que não é empréstimo. E a auditoria feita pela Comissão Especial aqui no Senado Federal comprova de que não tem qualquer iniciativa da senhora presidenta da República. Portanto, não tem participação, não tem ato praticado pela senhora presidenta e não é crime. E é por isso que a oposição, a situação hoje, os autores da denúncia, resolveram alterar para o conjunto da obra. O conjunto da obra não faz parte desse processo. E ele é fruto de um projeto de governo em que a sociedade, legitimamente nas urnas, assim define. E 54 milhões e meio de eleitores definiram que a senhora Dilma Rousseff é a presidenta da República.